Você me pede na carta que eu quis aparecer Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueçar Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer a bobagem é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Terendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor ou me mata o ciúme O dia inteiro eu te odeio e te busco e te caço Mas os meus sonhos de noite te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba a mentira Melhor sonhar a verdade que amar a mentira Ainda ontem chorei de saudade Terendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor ou me mata o ciúme Mata esse amorSei